Olá gente, meu nome é Alan Navegante, cantor e compositor da banda Mistura Nativa de Belém do Pará. E venho aqui mostrar um pouco do meu trabalho neste projeto Minha Banda na Cultura. E também gostaria de agradecer o nosso patrocinador Banco Bampará e também o nosso parceiro Cultura Rede de Comunicação. E também seja um cidadão consciente, se puder, fique em casa. Vamos lá? Música 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 Patrocínio Bampará. Realização Academia Paraense de Música Correalização Cultura Rede de Comunicação Parceria Sindicato dos Músicos do Pará Apoio Secute Governo do Pará Onde tem Pará, tem Bampará Tem Bampará para fazer seu dinheiro render e seu tempo também É só acessar um dos nossos canais digitais para pagar contas, conseguir crédito, fazer transferências, recarga de celular e até imprimir seu cartão na hora Seja cliente e tenha todas as facilidades de um banco inovador E você, tem Bampará? Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará E você, tem Bampará? Bampará